Tem um processo, teve, não sei, contra você, com o Caju, né? Tem um processo contra você, como é que foi? Terminou muito bem, né? Graças a Deus. Tudo certo, tudo ok. Você vai estar no Forro Caju, né? Eu brigo, Tuca, mas eu jamais vou pra casa de ninguém, pra órgão público, pra imprensa, pras redes sociais, pra ofender. Eu sei dos meus direitos e sei das obrigações do detentor do mandato. Porque ele tá ali pra servir o público, ele é pago por nós. Então, eu como artista, eu exijo o meu espaço e o espaço dos meus colegas. Porque eles têm talento, têm capacidade e competência pra estar em qualquer palco aqui. Então, por que não olhar pros nossos? Por que essa sanha, essa gana de trazer tanto artista de fora, quando um cachê de um paga todos daqui, uma coisa muito injusta. Então, eu nunca fiquei contente com isso e sempre me manifestei agora sem ofender ninguém. Nunca concordei com isso, porque quem tá do lado de lá merece respeito também. Ele tem mãe, ele tem filho, ele tem esposa que não quer ver o seu ente querido sendo agredido, sendo ofendido, né? Então, eu me coloco. Assim como meu filho, minha esposa quer ver alguém me ofendendo. Então, sempre cobrei, sempre me manifestei, ou coletivamente, ou sozinho, mas sempre sabendo o que eu tava fazendo. E nesse protesto, onde eu peguei o processo da Funcaju contra mim, foi... Eu fiz um vídeo sobre o Forrocaju Online e eu encontrei irregularidades. Onde um artista tava tocando mais de uma vez, onde o Edital rezava, que só podia uma. Então, eu, como gosto de forró, eu assisti todos os shows do Forrocaju Online daquele ano, se não me engano foi em 2020, que foi na pandemia, e eu percebi que tinha artista só trocando de roupa e de nome do grupo. Os músicos, os artistas eram os mesmos. E eu já sabia, por fora dali, de quem era o grupo. Eu já sabia de quem era. Então, eu achei muito errado, porque a gente tava passando um momento muito difícil. A associação de forrozeiros o sindicato em Porta de Mercadinho, em feira, pedindo praticamente esmola pra acudir um músico que tava sem tocar e, consequentemente, passando nessa cidade. E você vê uma pessoa, um artista, ir lá com essa ganância, com esse egoísmo. Então, eu denunciei e foi ele. Eu não fui contra a Funcaju. A Funcaju não é obrigada, até deveria ser, conhecer a cena local. Mas não tem como ela conhecer tudo, sobretudo agora, nesse momento que cada vez mais vem novas gerações, novos talentos. A gente olha no Instagram, vê cada coisa linda, né? Aí eu digo, não, velho, não vai ficar assim, não. Aí procurei a associação, e disse, olha, tá acontecendo isso. E a gente da associação. Só que a associação não quis cortar na própria carne. E eu fui um fundador da associação. Na verdade, o idealizador. Eu chamei Jairso do Acordeon para montar a associação especificamente de forrozeiros. E ele concordou. Inclusive, eu disse, você é o cara para ser o presidente. Você é o forró em pessoa, né? Concorda comigo? Que Jairso do Acordeon é a personificação do forró. Você olha para ele assim, pronto, ali está o forró. E onde ele está, ele está daquele jeito, caracterizado. Se ele não tiver... Se ele botar uma camisa limpa assim, você não reconhece. É mesmo. Tirar o chapéu. Não reconhece de jeito nenhum. Então, montamos a associação, ele foi eleito presidente. Que é irmão de Jazão, foi descobrir isso no dia desse, pô. Descobri isso tem muito pouco tempo. Bairro Suíça também. 2, 3, 4 anos, é. Descobri tem pouco tempo. Bairro Suíça. Mais um talento do Bairro Suíça. E eu via desde criança, Jairso, não se informe, né? É, muito, muito, muito antigo. Tendo uma trajetória muito antiga. E aí eu disse, olha, vou me manifestar, viu? Falei com o pessoal da Funcaju e não deram atenção. Então, eu soltei um vídeo no Instagram solicitando os suplentes que fossem ao órgão procurar informações. Porque os 3 suplentes ali, primeiros suplentes, teriam direito se realmente fossem lá e confirmassem conforme eu estava... Eu tinha averiguado. Só que o pessoal do órgão achou que eu estava ofendendo eles, né? E aí, de repente, eu recebi um e-mail oficial de justiça com o processo. Foi um choque, porque eu nunca passei por isso, né? Mas... Mas não sabe o que é, né? Quando você recebe... É. Porra, oficial de justiça. Mandou por e-mail e mandou também pelo WhatsApp. Você tem tantos dias para responder e tal, mandar seus dados, né? Complementares e tudo, eu mandei, né? abalado, mas na mesma hora eu peguei o celular e fiz outro vídeo. Só, gente, coisa que eu inacreditava. Acabei de receber um processo aqui da Funcaju e não tive interesse nenhum de ofender ninguém, mas... Fazer o quê, né? Vamos para frente. Eu sei o que estou fazendo. E aí, a associação colocou um advogado para mim. Agradeço. Jair, eu sou meu presidente. Associação de Forrozeiros. Doutor Leosvaldo, muito obrigado. E fomos para a audiência de conciliação. A princípio, eles não quiseram acordo. Aí fomos para a audiência de instrução. Todo ato que tinham, eu fazia um outro vídeo. E eles colocando nos autos, né? Tudo isso. Toda manifestação minha, eles colocavam como se eu estivesse, né? piorando a situação. Só que eu sempre consciente, né? E aí foi, até que chegou o dia da audiência de instrução e o juiz, ao abrir a audiência, perguntou se colocou, né? À disposição, novamente, uma... Conciliação. É, né? Possibilidade do acordo. E, para a minha tranquilidade, eles, o procurador e o próprio presidente resolveram acabar por ali mesmo. mas eu, em nenhum momento, eu me abalei não, porque, digo, mesmo que eu não tenha advogado na Terra, eu tenho o maior de todos. Qual é? Deus. Jesus Cristo. Porque é a verdade, né?